Eu não tenho a olho, não aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar que a morte tem dor São claros de Deus, se tens que me deixar E aí, que sejam a Deus, não aprendi a dizer a Deus Mas deixo você ir, sem mais que mais olhar Se a Deus me machuca, o inverno vai encostar E a paz vai abrir Sempre com o nosso pensamento Estivemos ligados na confiança de um pai, de um filho da bondade As lágrimas podem cair, a saudade pode nos abater, mas jamais nos detenir Vamos pensar, vamos lá Um, dois, três, não tenho nada pra dizer E aí? Só o silêncio vai acabar Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer a Deus Mas tenho que aceitar que a morte tem dor Só o silêncio vai acabar Se tens que me deixar Não aprendi a dizer a Deus Não aprendi a dizer a Deus Não aprendi a dizer a Deus Mas deixo você ir, sem mais que mais olhar Só Deus me machuca, o inverno vai passar E a paz E a paz E a paz E a paz Mas morrer Não aprendi a dizer a Deus Sem mais que mais olhar Só Deus me machuca, o inverno vai passar E a paz 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 Eu já estou quase sempre sendo a Deus Mas até hoje eu não aprendi a dizer a Deus Mas até acabou Não tem mais que mais ouvir E a paz E a paz Obrigado.